Em maio de 1856, a senhora White teve uma visão impressionante sobre os dois caminhos na qual ela viu a situação dos que vão se perder e dos que serão salvos. Atenta para as características das pessoas que estão nesses dois caminhos. Veja se você se enquadra em um deles, porque se você se identifica com um grande grupo no caminho largo, mude já de atitude, mude de vida, porque as pessoas que se enquadram nesse caminho são as que verão a morte eterna no final dele. A glória e a majestade de Deus me foram apresentadas. Disse o anjo, ele é terrível em sua majestade, mas vocês não o compreendem? Ele é terrível em sua ira e vocês o ofendem diariamente? Esforcem-se por entrar pela porta estreita, porque espaçosa é a porta e largo o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que por ele irão. Pois estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o acham. Esses caminhos são distintos, separados em direções opostas. Um leva à vida eterna e o outro à morte eterna. Vi a diferença entre esses dois caminhos, e também entre as multidões que viajavam neles. Os caminhos são opostos, um é largo e suave, o outro estreito e irregular. Semelhantemente às duas multidões que os percorrem, são opostas no caráter, na vida, no vestuário e na conversação. Os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito da alegria e da felicidade que terão no fim da viagem. Muitas vezes trazem no semblante as marcas do cansaço, mas também expressam a mais pura alegria. Não se vestem como a multidão do caminho largo, nem falam ou agem como eles. Um modelo lhes foi dado. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, lhes abriu o caminho que ele mesmo trilhou. Seus seguidores veem as pegadas dele e ficam consolados e animados. Ele o percorreu com segurança. O mesmo poderão fazer os da multidão se seguirem seus passos. Na estrada larga, todos estão preocupados consigo mesmos, com as roupas e os prazeres do caminho. Eles se entregam livremente à alegria insana e ao divertimento e não pensam no término da viagem e na destruição certa no fim do caminho. Cada dia se aproximam mais da sua destruição. No entanto, loucamente se lançam cada vez mais depressa. Como isso parecia terrível para mim. Percorrendo a estrada larga, vi muito dos que tinham sobre si escritas essas palavras Morto para o mundo. Próximo está o fim de todas as coisas. Estejam vocês também prontos. Pareciam exatamente iguais a todas aquelas pessoas fúteis que estavam ao redor, com a única diferença de que uma sombra de tristeza que notei no rosto deles. Sua conversa era igual à daqueles insensatos ao redor deles. Algumas vezes mostravam com grande satisfação as letras sobre as vestes, convidando outros a terem as mesmas inscrições sobre si. Estavam no caminho largo e, no entanto, diziam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Os que estavam perto deles diziam, não há diferença entre nós, somos iguais, vestimos, falamos e agimos da mesma forma. Vi que muitos que dizem crer na verdade para estes últimos dias acham estranho que os filhos de Israel murmurassem enquanto viajavam. Estranham que, depois do maravilhoso tratamento de Deus para com eles, fossem tão ingratos que se esquecessem do que ele havia feito por eles. Disse o anjo, vocês têm feito pior do que eles. Vi que Deus deu aos seus servos a verdade tão clara, tão compreensível, que é impossível negá-la. Onde quer que estejam, a vitória é certa. Seus inimigos não poderão refutar a convincente verdade. A luz foi derramada com tanta clareza que os servos de Deus podem se levantar em qualquer parte e fazer com que ela alcance a vitória. Essa grande bênção não tem sido apreciada nem compreendida. Se surge alguma provação, alguns começam a olhar para trás e pensam que passam por um tempo difícil. Alguns dos que dizem ser servos de Deus não sabem o que são provações purificadoras. Algumas vezes, eles mesmos criam as provações em sua imaginação e, diante delas, desanimam facilmente por outra coisa, ficam magoados e ressentidos, fazendo mal a si próprios, ofendendo outros e prejudicando a causa. Satanás faz parecer grandes suas provações e inculte na mente deles pensamentos que, ao serem admitidos, destruirão sua influência e utilidade. Alguns têm se sentido tentados a se retirar da obra, a fim de trabalhar por sua própria conta. Vi que se a mão de Deus fosse retirada deles e ficassem sujeitos à enfermidade e à morte, saberiam, então, o que são dificuldades. Murmurar contra Deus é algo terrível. Eles não têm em mente que o caminho que trilham é áspero, cheio de abnegação e de crucifixão do eu, e não deveriam esperar que tudo corresse tão suavemente como se estivessem andando no caminho largo. Vi que alguns dos servos de Deus, mesmo pastores, desanimam muito facilmente. Magoam-se, julgam-se menosprezados e ofendidos, quando, na verdade, isso não acontece. Consideram seu destino injusto. Essas pessoas não compreendem como se sentiriam se Deus as desamparasse e elas passassem por angústia interior. achariam, então, seu destino dez vezes pior do que antes, quando estavam empregadas na obra de Deus, sofrendo provações e privações, mas tendo a aprovação do Senhor. Alguns dos que trabalham na obra de Deus não sabem estimar a importância da tranquilidade. Sofrem tão poucas privações, passam por tão poucas necessidades, trabalho exaustivo ou contrariedades que, passando bem e sendo favorecidos por Deus e quase inteiramente livres de angústias, não reconhecem isso e acham grandes as provações. Vi que, a menos que essas pessoas tenham espírito de abnegação e estejam prontas a trabalhar corajosamente, não poupando a si mesmas, Deus as dispensará. Ele não as reconhecerá como seus servos desprendidos, mas conseguirá que não trabalhe de forma negligente, mas com disposição e saiba o que é desfrutar de bem-estar. Os servos de Deus devem sentir responsabilidade pelo trabalho em favor dos outros e chorar entre o alpendre e o altar, clamando, poupa o teu povo, ó Senhor. Alguns dos servos do Senhor dedicaram sua vida à obra de Deus, a ponto de ter a saúde enfraquecida e ficar quase esgotados pelo trabalho mental, preocupações insensantes, fadigas e privações. Outros não sentiram essa responsabilidade ou não quiseram assumi-la. No entanto, justamente esses, por nunca terem enfrentado dificuldades, acham que passam por um tempo difícil. Nunca experimentaram o sofrimento e nunca experimentarão enquanto manifestarem tanta fraqueza e tão pouca força e amarem tanto a comodidade. Segundo o que Deus me mostrou, é preciso haver uma sacudidura entre os ministros, a fim de serem eliminados os negligentes, preguiçosos e comodistas, e permanecer um grupo fiel, puro e desprendido, que não busque bem-estar pessoal, mas ministre fielmente na palavra e na doutrina, dispondo-se a sofrer e suportar todas as coisas por amor a Cristo e salvar aqueles por quem Ele morreu. Que esses servos sintam sobre si a desgraça que sobre eles pesa, se não pregarem o Evangelho. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O Senhor te abençoe e te dê a paz.